A história de um homem de 68 anos está repercutindo no mundo inteiro, tudo porque aos 68 anos ele descobriu que era gay e o mais curioso, tudo aconteceu após ele visitar uma praia de nudismo. A gente vai contar a história pra você antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar. Para você se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão pra você que está aí do outro lado, obrigado mesmo. A história que eu vou contar foi publicada pelo site Um News Brasil e conta a vida do Roland. Ele foi casado duas vezes. O primeiro casamento dele foi um casamento conflituoso, tinha muitas brigas e não durou muito. No entanto, no segundo casamento, o Roland, que hoje é pai de três filhos, disse que era intensamente apaixonado por sua ex-companheira e que esse amor, inclusive, só acabou quando ela faleceu. E aí, né, claro, com a perda da esposa, os amigos tentaram confortar ele de alguma maneira. Ele foi tentar viver novas experiências até um dia que decidiu ir a uma praia de nudismo com um amigo. E foi lá que ele descobriu, segundo ele, que era gay. E a partir daí, ele viveu um conflito interno pra realmente se assumir, pra ele mesmo e pra toda a família. Ele diz na entrevista que deu, né, que muitos amigos acabaram se afastando, esse caso aconteceu na Inglaterra, e que hoje um dos seus maiores sonhos é ir em uma parada do orgulho gay, a parada LGBT. Que ele seja feliz, é claro. Te encontro na próxima conexão. E aí, né, né.